Eu tenho outras, né, cara? Essa aqui ela não é molde, mas eu tenho outras contas moldes. E o cara que me vendeu a conta é um cara de gente boa pra caralho. Na hora que roubaram a conta, no mesmo dia ele me deu outra conta melhor ainda. Pode chamar aqui, Eliezer? Se não bugar, todo mundo não pode, toca a linha. Provavelmente vai ter que ir lá pra PQP mesmo que serve isso aqui. Ih, mano, é entrega, vem pra cá. Entra junto aqui. Entra junto porque nós vamos respawnar em cima das carroças, tá ligado? Ó meu Corinthians, vai Corinthians. É, mas aí acho que o jogo me puxa, né? Não, existe, mano. Depende da conta, tá? Tem uma conta com um amigo nosso. Eu não vou nem falar qual que é a conta aqui pra os cara não crescer os olhos e roubar ele. Nossa, pera aí. O cara tem uma conta, mano. Eu tenho uma conta. Quer ver? Depois eu vou pôr um vídeo pra você. É... Eu preciso de jogar duas C4 no chão pra morrer, tá ligado? E... E... Essa conta não cai com dois tiros de pesada. Precisa do terceiro tiro de pesada pra eu morrer. E... Esse cara aí tem uma... Meu, a conta dele na pesada... Então, é um tiro eu morro. Na Teco Teco são dois. Isso sem TBF. Vem de volta para o time. Pela conta que tem uns danos fodidos na Teco, na metralhadora. Depende muito da conta, mano. Só que são raras. Essas contas são as primeiras transferidas, as mais antigas. Pode ir? Pode ir. Pode. Tem um cara na porta aqui. São poucas contas assim, mano. Mas as contas são caras. Os pessoal vêm de cara pra caramba essas contas aí. Pessoal vêm de cara pra caramba essas contas aí. Vem de volta. Vem me ver em cima. Eu vejo esse cara lá no Facebook lá. Cê é louco. Essa conta vem com o PS4 também há dois anos. Ô, Rian. E aí, mano? No Play 3 é 20 pontos. Acho que bugou, hein, cara. Ó, o Rian tá na live. Vai mostrar pro Léo que o Léo tá perdendo. Tá perdendo nada. A gente tá fazendo nada. Tem ninguém nessa sessão aqui. Nenhum louco. E aí é o filho do Léo? É. Pô, sabe o que teu pai é baitola? Tem um cara verde do lado. Deixa calma. Tem um cara atrás do meu cavalo. Então, o serviço não abriu, né, cara? Tem um cara aqui. O cara tá louquinho, cara. Tá vermelhão aqui. Eu até peguei as escopitas aqui, ó. Olha lá. Me mirando, chafado, mano. Morre pela. O cara já morreu mais cedo, já. Oh, o cara puxou a arma, mano. Vou pôr traje de banda, hein. O cara viu rixa. É, já morreu. Vai apanhar na rixa agora. Trocou o traje aí? Não, o bando é seu. Não, não. Trocou? Trocou pra você? Não. Ó, o cara já veio que nem louco, mano. Vamos. Vamos. Não é entrar na floresta, hein? Fudendo que eu vou entrar na floresta, mano. Olha lá, rapaz. Vou trocar o traje do bando. Vou trocar o traje do bando. Pra poder pegar o chapéu de volta. Vai, vai, vai. Fica longe, fica longe, fica longe. Troquei, troquei já. Ai, vai, volta, volta, caralho. Mano, não tô nem usando antepragas mais, mano. Porque toda hora ela buga o tiro, velho. Deixa os caras subir, não vem. Vem, vai atrás. Vem, vai atrás. Deixa ele subir. É ele que tá negativo. Vamos ver que se foda. Ó, ó, ó. Tá subindo aí, ó. Tá subindo aí, ó. Subiu. Ai, fela. Ô, pai. Mais um desafio diário ao vivo, meu querido. Tamo que vamo, né, mano? Tá de chapéu? Quer que tivesse em chapéu? Quer que tivesse em chapéu? Quer que tivesse em chapéu? Opa! O povo vai chamar os amiguinhos, o level 200 aí, cara. Pra dar um jeito de nós. É. Tá rolando dano sopa. Quer fazer? Ou você quer ficar matando babaca? Não, fica matando esse cara, velho. Quer pegar o de baixo? Corre não, mano. Que? Ih, morreu. Corre não, malandragem. Oxi! Ih, já peidou trégua já. Já peidou. Já peidou. É um já peidou. Vambora. O outro vai pegar viagem rápida. Só pegou viagem rápida. Ficou mula? Tá pegando viagem rápida aqui. Nossa, o cara pegou viagem rápida pra sair fora, mano. O cara pagou 10 dólares pra picar mula. Olha lá, olha lá. O cara pagou 10 dólares pra picar mula. Sobrou um aí, ó. Sobrou um ainda. Tá ali, ó. Tá vindo aí, ó. Ó, pra ninguém falar que a gente ia pegar não. Ih, olha o prêmio online. Olha o prêmio online. Mil mortos a cavalo. Ah, chegou agora. Cheguei primeiro que você. Chegou mesmo, cara. Mil mortos a cavalo. Já é óbvio. Olha lá. Parou. Eu acho que agora ele cansou. Não, tá vindo aqui. Tá pertinho aqui, ó. Não entra na floresta não, mano. Vai ficar dando tiro em árvore. Não, já caiu lá. Ele cansou. Ele tava na casa do fólimo lá, ó. Peraí. Ele se escondeu lá? Peraí que eu já vejo a mensagem, hein, galera. Não, não. Chegou, chegou. Seguindo aqui. Filha da puta. Cadê, cadê? Tá lá, lá. Ele chamou o cavalo, ó. Vou pegar ele lá. Pulei o cavalo, pulei o cavalo. Ele me matou. E eu matei ele, malandro. Ele me matou, finalmente. Ele me matou aí, amigo do meu Brasil, barulhinho. Ai, filha da puta. Isso é danado. Isso é loja de apanhar, danado. E ó, todo mundo tá de prova que não fui eu que comecei essa porra, mano. Não. Não, mano. O cara puxou a arma pra mim e eu atirei primeiro, mano. É no 51, ó. Vai chamar os amiguinhos, leva 200, que muitos são explosivos. Pode chamar essas porra toda aí, mano. Asshole. Acabou, mano. Correu todo mundo, ó. Era todo mundo picou a mula. E o dia de maldade, rapaziada. Pode ficar com nós. Isso aí, malandro. Isso aí, malandro. Muito obrigado. É! Eu já vii que isso, ó. É! 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 O que é isso?